Esse pré-jogo, infelizmente, vai ter que ser um pouco diferente. Primeiro porque a gente tem ainda uma definição muito grande nas escalações, até por tudo que aconteceu essa semana. É óbvio que ali no lugar do Pedrinho a gente sabe que entra o Fernando, mas até pensando no rival mesmo, o rival teve grandes perdas, como é o caso do Aleph Manga, como é o caso do Jesus Trinidade. Então a gente tem alguma dificuldade de passar para vocês quais times devem entrar em campo. Então a gente vai ter outra conversa sobre esse clássico, que eu acho que é um clássico que acontece numa semana muito triste para o futebol paranaense e eu acho impossível a gente não falar sobre. Jogadores dos dois principais clubes do estado do Paraná, a gente sabe que hoje existe uma discrepância muito grande entre Atlético e Curitiba, mas a gente sabe que são os clubes que oferecem mais estabilidade, são os clubes que oferecem os melhores salários, são os clubes mais protagonistas do estado e a gente imaginava que isso poderia acontecer talvez em divisões inferiores, segunda divisão, terceira divisão do Campeonato Paranaense, não sei se existe terceira divisão do Campeonato Paranaense para ser sincero com vocês, mas times do interior, porque assim, o salário é menor, sabe? Então não vem à cabeça que um jogador de Série A, um jogador bem remunerado, ele pode fazer parte de um esquema, como fizeram Pedrinho Embraer Garcia, Jesus Trindade e LF Manga, ou pelo menos ao que tudo indica que fizeram parte desse esquema. A gente sabe que as investigações não acabaram, que novos nomes podem aparecer, mas até agora não deixa de ser um cenário muito triste para o futebol paranaense, ainda mais antes de um clássico, ainda mais de um momento importante, que acaba sendo um jogo contra o Curitiba, e da parte dos caras também, é uma final de Copa do Mundo, a gente sabe sempre jogar contra o Atlético, então queria pontuar isso, né? O futebol paranaense, ele não merecia passar por esse processo, o futebol paranaense não precisaria passar por esse momento, que tira um pouquinho de credibilidade, mas assim, acho que fere muito moralmente tudo o que acontece no futebol paranaense, um futebol paranaense que volta a ter um clássico com as duas torcidas, era muito mais para a gente estar falando sobre como vai ter novamente no Campeonato Brasileiro a torcida do Atlético no Couto Pereira no segundo turno, e a torcida do Atlético recebendo a torcida do Coxa na Arena da Baixada no primeiro, mas acabou sendo um meio de semana muito voltado para essas questões da investigação em relação à compra de cartões amarelos e tudo mais pelo Ministério Público de Goiás. Falando da parte extra-campo primeiro, agora a gente vai para o campo, e principalmente falando sobre o Atlético, a gente tem uma missão que é ganhar do Curitiba, se manter no G4, já que o Flamengo vencendo o Bahia nos ultrapassou, e se manter na parte de cima da tabela, que deve ser um desafio para o Atlético ao longo das 38 rodadas, mas a gente acredita que o Atlético, mesmo não priorizando o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que as Copas são uma oportunidade de título mais real para o Atlético. No meio de semana a gente já sabe que tem jogo contra o Botafogo, mas assim, não pode abandonar o Campeonato Brasileiro e é algo que a gente vem batendo muito na tecla. Então, depois daquelas derrotas naturais, mas pouco competitivas contra o Fluminense e Atlético Mineiro, o Atlético já ganha dois jogos seguidos, e é uma sequência que mostra que a gente pode seguir pontuando contra o Curitiba, contra o Bragantino, contra o Grêmio, contra o Botafogo, contra a América Mineiro, e assim, é um clássico, é um clássico, não tem como negar, porque tem muita gente que fala que não é clássico, não é clássico, é indiscutível. Eu acho que rivalidades não morrem, sabe? O maior rival do Curitiba é o Atlético, e apesar das novas rivalidades do Atlético, que vem surgindo contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra outros grandes times do futebol brasileiro, principalmente do eixo dos 12 grandes ali, que vê o Atlético invadindo esses 12 grandes, e naturalmente se cria uma rivalidade, mas o Curitiba também é um grande rival do Atlético, histórico, eu acho que todo momento que o Atlético vive também, é legal para jogar na cara do Coxa Branca, para jogar na cara do Curitiba, eles se orgulhavam por tão pouco pelo título brasileiro de 85, agora a gente acumula títulos, abre uma diferença muito grande, talvez a maior diferença da história, e mostra para eles, cara, a gente é muito maior do que vocês, sabe? Então, esse fator rivalidade, acho que não pode ser ignorado, e agora sim, falando dentro de campo, é um desafio para o Atlético enfrentar um time que eu acredito que venha numa escalação muito cautelosa, sabe? Até pelo desfalque do Aleph Manga, e por tudo que o Curitiba, ele vem buscando assim nos últimos jogos, eu imagino três zagueiros, dois laterais, aí você tem três, quatro jogadores ali no meio campo, com o segundo atacante em muitos momentos fechando, e um cara mais à frente, aí a gente tem que entender a expectativa do lado dos caras muito grandes, do Marcelino Moreno ser titular, aí vamos ver se vai ser o Caio, se vai ser o Potker, se vai ser o Rodrigo Pinho, enfim, mas pensando no Atlético nesse cenário, de pegar um time mais fechado, pegar um time mais cauteloso, eu começo a pensar pelo sistema ofensivo do Atlético, do meio para frente, acho um Eric muito importante nesse cenário, já que é um cara que tem muita capacidade de recuperar bolas rápido para o Atlético, e a partir daí, eu optaria por jogadores com poder criativo muito alto, muita gente pensa que o Atlético, indubitavelmente, precisa ter um ponta, eu iria para um caminho contrário, eu pensaria em jogadores para ver esse jogo mais de frente, uma estratégia que deu muito certo, o jogo do Campeonato Paranaense, onde o Atlético massacrou o Coritiba, acabou empatando, mas você teve ali seus principais destaques, sendo Vitor Bueno e Terence, porque vinha um jogo de frente, o Coritiba vai jogar numa linha baixa, e quando você pega um adversário numa linha baixa, você não oferece espaço para correr, e quando você não tem espaço para correr, você tem que ter gente com boa circulação de bola, gente que mantém a bola no pé do Atlético, então eu pensaria em Vitor Bueno, eu pensaria em Fernandinho, eu pensaria em Davi Terence, eu pensaria em Christian, se o Atlético consegue acumular esses quatro jogadores, com excelente poder criativo, excelente poder de média, médio fute, média finalização, se o Atlético conseguir acumular esses jogadores com boa bola na área, eu acho que o Atlético tem boa capacidade de sair com a vitória, e você ainda tem em Eric e Christian, ou você teria em Eric e Christian, jogadores para quebrar uma retranca, e eu acho que uma boa maneira de se quebrar a retranca do coxa é infiltrando na área deles com o elemento de surpresa, e o Eric faz isso muito bem, o Christian faz isso muito bem, tanto que ao longo da temporada, a gente sabe que a gente tem um bom número de gols vindo dos nossos volantes, o Alex Santana também é um cara que faz muito bem isso, mas eu acho que o momento passa muito mais por Eric e por Christian, então são dois jogadores que eu optaria no último titular, a gente vai ter o Vitor Roque novamente jogando contra uma zaga lenta, eu acho que isso sempre vai ser uma vantagem, ver o Vitor Roque jogando contra, não sei, o Chancelor, não sei quem vai ser a zaga do Coritiba, até porque, por exemplo, o Thiago, que entrou no último jogo na zaga do Coritiba, e foi razoavelmente bem, ele acabou se machucando, mas pode ser Bruno Viana, pode ser com o Ceviche, vamos ver qual vai ser a zaga do Coritiba, mas acho que o Vitor Roque tem condição de levar vantagem na maioria dos lances, então botar o Vitor Roque para correr contra essa zaga lenta, contra essa zaga que protege mal o gol do Gabriel, eu acho que é um grandíssimo ponto para o Atlético chegar ao gol adversário, é um Atlético que vai enfrentar um Gabriel que talvez viva sua pior fase desde que chegou ao Coritiba, e o Gabriel é um personagem muito presente, tanto no Clássico, ano passado, no segundo turno, onde a gente acaba ganhando o jogo, o gol do Alex Santana, mas é um jogo difícil, onde o Gabriel acaba pegando muitas bolas, nesse jogo do Campeonato Paranaense, também a gente tem excelentes intervenções do Gabriel, então ter esse Gabriel numa fase de oscilação, eu acho importante, pensando no Atlético, e cara, acho que é isso, acho que vai ser um grande ataque contra a defesa, que o Atlético não cometa o erro que cometeu no Campeonato Paranaense, onde acaba cedendo um gol para o Coritiba ali, numa falha em conjunto do Pedrinho com o Bento, um azar gigantesco, o Bento falhar é uma verdadeira pena, então assim, o sentimento que dá é que a gente tem toda a condição de enfrentar esse Coritiba, e enfrentar bem, e propor jogo, e ter mais a bola, e ser dono do jogo, o Atlético é muito melhor que o Coritiba, o Atlético tem muito mais time que o Coritiba, e o Atlético precisa ser protagonista desse jogo contra o Coritiba, foi o que eu falei para vocês, é a eterna busca por equilíbrio do Atlético, e essa busca por equilíbrio, ela passa, por exemplo, num Atlético com excelente condição de propor jogo, mas também quando tem que baixar a linha, saber baixar a linha, mas baixar a linha contra o Flamengo, baixar a linha contra o Inter, contra o Coxa, não é dia de baixar a linha, muito pelo contrário, é dia de propor jogo, é dia de ir para cima do adversário, e buscar esses três pontos, que nos recolocam no G4, e nos dão mais tranquilidade para a gente seguir, pensando até mesmo nos jogos de Copa, que daqui a pouco tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo, o Atlético Mineiro da Libertadores, o Botafogo na Copa do Brasil, então, quanto a gente tiver melhor no Campeonato Brasileiro, melhor para o Atlético, e a gente sabe que, mesmo sendo um clássico, jogar contra o Coritiba, é um dos jogos mais pontuáveis da competição, valeu pessoal? Tamo junto anuais, a gente vai começar a live mais cedo, por volta de duas e meia, eu sei que hoje é dia das mães, parabéns e feliz data para todas as mães, que acaba sendo um dia muito especial, então a gente vai propor, começar a live um pouco mais cedo, que acabou aquele almoção, a galera já entra aqui com a gente, valeu? Tamo junto, é nóis, e ah, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, deixei para o final, mas vocês sabem que dia de Atlético, é dia de dica na KTOA, e eu quero indicar para vocês logo, antes que as odds mudem, porque a gente está numa odd muito boa aqui, de vitória do Atlético, de 1,60, então aquele esquema, usando o código 3 pontos, você vai lá, botou 100, ganha mais 20, porque a gente te oferece 20% de bônus, e, você ainda pode ganhar, 1,60 vezes o seu dinheiro, então, é uma cotação muito legal, você pode terminar o final de semana, com uma vitória do Atlético, e principalmente com um dinheirinho no seu bolso, a KTOA te permite isso, lembra, apostem com responsabilidade, valeu? Tamo junto, anjo rapaziada, obrigado pelo apoio de sempre, daqui a pouco a gente está ao vivo,